Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, vai pra mais um vídeo? Já vai deixando teu joinha, que é muito importante pra que o YouTube entenda se você tá gostando do nosso canal e recomende mais vídeos pra você e mais vídeos pra outras pessoas do nosso canal. Já deixa teu joinha, se inscreve aqui no canal se você chegou aqui agora no canal de paraquedas, se inscreve que você não vai se arrepender, tá bom? Hoje é quinta-feira, acho que hoje é sexta, bem tardinha, bem tardinha da noite. Eu tentei fazer uma live, só que uma live é muito tarde, né? E como eu não avisei você aqui, não apareceu ninguém. Então, eu vou aproveitar o silêncio, tô finalizando umas bolsas, finalizando não, tô finalizando acabamento de algumas mochilas e eu vou aproveitar o silêncio, né? Só tá o Isaías aqui na sala, que o Isaías é meu esposo e ele me espera pra gente subir pra dormir. Então, os meninos já estão todos dormindo, os três e a Pretinha também tá dormindo já lá em cima. Tá só o Isaías aqui na sala me esperando. E eu tava aqui... Dificilmente eu trabalho à noite, né? Eu trabalho à noite, mas só quando eu tenho, assim, alguma coisa... Quando tá, assim, vários trabalhos pra datas próximas. Mas aí, pra eu não perder o serviço, eu pego o serviço, a gente pega o serviço e eu trabalho até um pouco mais tarde pra dar conta, né? Mas, assim, não há nenhum... Vou já falar sobre isso, sobre trabalhar à noite, né? Pra mim, eu fico feliz em trabalhar, né? Tava aqui pensando, né? Por isso que eu vim conversar com você, porque eu fico pensando... E é tão bom a gente poder compartilhar coisas boas, né? E nem sempre a gente tá com o pensamento de compartilhar coisas boas. Às vezes a gente tá... Às vezes eu fico meio em silêncio, às vezes fico meio pensativa e, às vezes, eu tenho vontade de compartilhar. Então, por isso que eu tô aqui. Esse ano, né? Esse mês, faz um ano que eu sinto, assim, que a minha vida mudou, né? Sinto que a minha vida realmente mudou. Faz um ano que eu peguei a primeira encomenda de mochilas, né? De bolsas com... Vivo, né? Que é esse plásticozinho aqui, que é um grande temor pra quem comece a trabalhar com esse material, né? Um grande... É um motivo de ficar assustado, né? Porque não é fácil, de verdade, não é fácil. E eu lembro que a primeira encomenda que eu peguei, eu fiquei super nervosa, né? E eu não sabia fazer, mas eu precisava perder aquele medo. Eu não queria me acomodar só em alguns modelos que eu já fazia, que era o porta-moeda, o porta-cartão, a bolsa-box. Eu queria crescer mais, né? Eu sabia que se eu aprendesse, eu poderia ajudar mais, né? Nem ajudar, né? Porque você ajuda alguém que você não conhece. Se você ajuda alguém, quando eu faço pela minha família, eu estou contribuindo, eu estou somando com a minha família. Não estou ajudando, né? Eu estou... Está sendo como uma massinha que a gente soma, né? Então, eu estou somando com a minha família. E eu sabia que se eu aprendesse, é um modelo novo, portas maiores se abririam pra gente, né? Então, ali eu peguei aquela encomenda e eu lembro que eu fiquei muito nervosa. É assim, das primeiras encomendas que eu fiz com vivo, eu não acertei de primeira. Eu errei muito, eu chorei muito. Eu lembro que teve uma vez que eu peguei uma encomenda e eu fiquei muito triste, fiquei arrasada. Porque eu não conseguia de verdade fazer, eu não conseguia fazer. E eu só sabia chorar, porque eu sou uma pessoa muito chorona. E eu orei, né? E o Isaías me deu muita força, você vai conseguir, você vai conseguir. E ali eu continuei, perseverei, não desisti, né? Continuei tentando, continuei errando. E chegou a primeira encomenda, eu fechei aquela encomenda com a cliente, mas eu estava muito nervosa. E foi justamente nessa época, a época do Dia das Mães. E assim, eu peguei aquela encomenda, né? Peguei logo a encomenda de 50 mochilas. Olha, logo 50. Pra quem tá começando, eu não sabia dar preço, eu não sabia ser rápida. E eu não podia trabalhar à noite, ainda tinha esse detalhe. Eu não podia trabalhar à noite, por quê? Porque eu morava num apartamento, né? Eu morava numa casa, era num apartamento. E não poderia fazer barulho à noite. Aí, o que aconteceu? Eu peguei essa encomenda, eu trabalhava bem devagarzinho na máquina, porque eu ainda não tinha prática. E chegou a época do Dia das Mães, que é uma época que a gente espera e ora pra que seja uma benção. Pra quem faz brindes, né? Que é o porta-moeda, porta-cartão. Só que era o meu primeiro ano trabalhando com esse material e eu peguei aquela encomenda gigante, né? Pra mim era gigante, porque eu não tinha base de tempo. Chegou a época do Dia das Mães, eu peguei uma outra encomenda, que também era de bolsas. Foi umas bolsas bem maiores. E eu fiquei naquelas duas encomendas e eu perdi muitos pedidos do Dia das Mães. Eu lembro que várias pessoas me procuraram. Ah, você faz porta-moeda, porta-moeda. E eu não poderia pegar as encomendas, porque eu tava cheia daquelas mochilas, né? Que eu precisava entregar. E o engraçado é que eu fiz as mochilas, perdi várias encomendas de porta-moeda no Dia das Mães. E a festa da moça, né? A festa da criança foi adiada, porque a criança pegou catapora. E eu fiz as bolsas tudo antes do tempo, porque eu não sabia, né? Que a festa ia ser adiada. Acabou que a festa não aconteceu na data. E ali ficou a experiência. E eu tava aqui trabalhando, né? Aqui costurando. E lembrando, sabe? Fiquei aqui lembrando. Senhor, faz um ano que a minha vida mudou. Faz um ano que o Senhor começou a trabalhar de forma diferente na minha vida, né? Eu orei muito. Tem até uma frase lá no nosso Instagram. Que antes de ser... A Icar personalização, antes de ser, ela foi uma oração. Eu sempre orei e eu pedi ao Senhor. Senhor, eu queria tanto algo que eu pudesse... Contribuir na minha casa, porque eu via o Isaías muito cansado, muito estressado, preocupado, né? E as crianças crescendo e eu não tinha... Desde o primeiro filho, né? Que eu tentava trabalhar, tentava contribuir com a minha casa e eu não conseguia, né? Tentei fazer várias coisas. Fiz chocolate, fiz decoração de festa, fiz mimos personalizados. Fiz biscuit, fiz tanta coisa, sabe? Eu inventava, a gente inventava muita coisa. O Isaías tentou fazer móveis de madeira. Muitas coisas a gente tentou. E nunca dava lucro. A gente nunca conseguia ganhar com aquilo. E a Icar personalização, ela se tornou mais forte depois que eu aprendi a fazer essas mochilas. Faz só um ano, né? Faz um ano que o Senhor mudou a minha vida. Eu digo que mudou a minha vida porque é as minhas mãos que estão aqui, né? Eu não faço nada sozinha. Até falei... A gente sempre fala sobre isso aqui em casa. Mas, assim, eu sinto a responsabilidade sobre as minhas mãos, né? E, assim, muitas vezes eu fico preocupada. Eu fico aborrecida pelo cansaço, né? A gente, como dona de casa, olha, às vezes, pra casa e fica... Meu Deus, eu queria limpar a minha casa e não posso porque eu tenho as encomendas. Mas, aí, eu lembro, sabe? Que eu orei, Senhor. Eu pedi a Deus porque eu queria. Eu queria ver os meus filhos com a roupinha melhor, com o sapatozinho melhor. E o que meu esposo ganhava não dava. Às vezes, muitas vezes, muitas vezes não dava nem pra gente comer direito. E eu vejo que, através do nosso trabalho, né? Através da personalização, as coisas têm melhorado, sabe? Às vezes, eu fico meio afobada porque eu olho pras coisas que têm que ser feitas na casa, né? A nossa casa, a gente mudou, não faz um ano ainda, vai fazer um ano em junho. E é uma casa que tem muita coisa pra ser feita, muito acabamento pra ser feito. Mas, aí, vem a gratidão, né? É interessante que, quando a gente treina a nossa mente, quando a gente treina o nosso coração pra sermos gratas, o Espírito Santo, ele nos lembra os motivos de sermos gratas. E eu tava ontem, todo dia eu levanto e eu oro, sabe? Tem um banheiro pra terminar lá em cima, tem um reboco, tem um piso, tem um quintal pra ser feito, que tá o terreno aberto. Tem tanta coisa pra gente melhorar, tem muita coisa, sabe? Aí, eu tava orando e o Senhor me fez lembrar. Lembra que, há um ano atrás, tu não podia trabalhar de noite. Mesmo que tu quisesse, tu não podia. Deus falando comigo, né? Porque tinha vizinhos que moravam embaixo. E hoje, né? Um ano depois, eu tenho um ateliê, eu tenho uma sala, onde eu posso trabalhar até a hora que eu quiser. Onde eu posso costurar a noite inteira, se eu quiser. Porque não vai incomodar os meus filhos, não vai incomodar os vizinhos. Eu tenho um espaço, uma estrutura, um local tranquilo, limpo, aconchegante. E antes, eu trabalhava na sala. A minha sala era bem pequena, a sala do apartamento bem pequena. Que já não era mais uma sala, era um ateliê, né? Tinha tecido por todo canto, no quarto, na sala. Eu não tinha onde lavar minhas roupas, porque as minhas roupas eram... A cozinha do apartamento era bem pequenininha, ficava as roupas sujas, misturadas com as panelas. E eu orava, meu Deus, abençoa. E não tinha jeito, né? Não tinha a fé, né? A gente tinha certeza que Deus iria providenciar algo melhor. Mesmo a gente não vendo nada. Então, eu vim aqui pra compartilhar com você, né? Um pouquinho dessa trajetória de um ano. Que, pra mim, parece que passaram dez anos. E tudo por causa do cuidado de Deus, né? Então, assim, às vezes você olha pra sua situação e você diz assim... Meu Deus, eu não sei o que fazer. Eu não sei como fazer. Eu não sei onde procurar emprego. Eu não sei como resolver essa situação. Mas Deus sabe. Eu já me vi, assim. Eu já me vi sem saber como o dia ia amanhecer. Como as coisas iam melhorar. E hoje eu vejo, né? Que Deus estava... Tem um vídeo que eu vi esses dias que diz assim... Enquanto você só via dor, Deus via um propósito. Enquanto você só via as dificuldades, Deus tinha um plano. Então, Deus tem um plano. Independente de como a gente esteja. Independente da situação que a gente esteja. Independente da dor que você esteja passando hoje. Deus tem um plano. Então, tudo que você precisa é confiar. Tudo que você precisa é dizer assim... Senhor, eu não sei como vai ser o meu amanhã. Mas eu creio que o Senhor já está lá. Eu creio que o Senhor já planejou. A Bíblia fala que o Senhor tem planos maravilhosos ao nosso respeito. O Senhor tem planos especiais para cada um de nós. Então, o que a gente precisa fazer? Confiar. Tem outro versículo que fala assim... Eis que eu estou fazendo coisas novas que você ainda não pode ver. Por que você ainda não está vendo? Porque você, às vezes, fica olhando para a dificuldade. Fica olhando para o problema. Fica olhando para a dor. Fica olhando para a dúvida. E não olha para Jesus. E o que a gente precisa é olhar para o Senhor. Porque Ele, sim, tem a resposta. Tem a solução. Tem a direção. E quando a gente menos espera, o milagre acontece. A solução chega. A resposta bate na porta. E o Senhor faz coisas além daquilo que a gente pode imaginar. Nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que nele confiam. Aqueles que nele esperam. Ou seja, espera no Senhor. Confia no Senhor. Porque Ele tem planos especiais. Eu digo isso hoje. Se eu já dizia antes, né? De tudo que eu já tinha passado. Que eu já compartilhava com você. Hoje eu digo com muito mais convicção. Que Deus ali tem tudo já escrito, preparado, planejado. E tudo que a gente precisa é confiar. É esperar. Porque o Senhor, Ele tem planos maravilhosos a nosso respeito. Como eu sou grata ao Senhor por esse um ano que eu já tenho passado. Nessa luta diária, né? De costura. De... Entrega ali, correu ali. E como eu sou grata ao Senhor pela minha família. Como eu sou grata ao Senhor pela vida dos Isaías. Às vezes a gente tá aqui e se estressa e se zanga um com o outro. Aí depois a gente tá de bem, se abraça e se alegra. E os meninos iriam, né? Se sobe e desce. Os meninos ajudando. E muitas vezes desobedecendo. A gente pedindo misericórdia ao Senhor. E uma família normal, né? Uma família comum. Que vive, né? Que vive é o que nós somos. E eu sou muito grata ao Senhor porque sozinha eu não estarei aqui. O Isaías é uma bênção na minha vida. Os meninos, o Beg e a Bela. E o Luíde, né? Que é a nossa alegria diária da bagunça do Luíde. Assim, os meninos eles são peças fundamentais, né? O Beg já tá ali com a gente nas artes, na finalização. A Bela é uma ótima cozinheira que tá ali cozinhando. Fazendo almoço, fazendo suco, fazendo um bolo. E assim, só o Senhor sabe pra fazer aquilo que Ele tem feito na nossa vida. E eu creio que o mesmo Deus que tem trabalhado aqui, Ele também tem trabalhado na tua casa e vai continuar trabalhando. E tudo. Eu só posso resumir a vida com Deus nessa frase. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia, obedece, confia. Descansa o coração. Descansa a tua mente. Senhor, eu confio em Ti. Pronto. Deixa a dúvida de lado. Quando ela tentar roubar a tua paz, tu se ajoelha, tu ora, tu canta, tu clama. Vai procurar ver uma coisa boa, uma coisa que te alegre. Vai pra igreja, porque o Senhor, Ele tem a resposta. Tudo que a gente precisa é confiar. E sempre que você pensar em ficar triste, em reclamar, lembre daquilo que te dá esperança. Lembre de algo bom que Deus já fez por você. Se você não tiver nenhum motivo, lembre da salvação. Que Jesus morreu na cruz. Nós não merecíamos, nós não merecemos. E Jesus morreu na cruz por nós. O Seu sangue nos purifica de todo pecado. E Ele ressuscitou ao terceiro dia pra que nós tivéssemos vida. Nós temos vida em abundância no Senhor. Sabendo que esse mundo é passageiro, que essa vida é passageira, que tudo aqui vai passar e que o Senhor tem o céu preparado pra mim e pra você. Então, se você tá aqui de passagem, assim como eu, apenas creia que o tempo que a gente passar aqui, a gente vai estar sendo cuidado pelo nosso Deus, pelo nosso Pai. E a cada dia, Ele vai nos revelar aquilo que Ele deseja ao nosso respeito. Vou finalizar por aqui, porque eu já estou com 16 minutos conversando com você. Por mim, eu ficaria a noite toda. Mas eu preciso dormir. Terminei a minha parte aqui por hoje. Terminei, ó. Eu tava colocando, a gente chama de castelinho, então eu sempre coloco assim pra amanhã só, finalizar ele. E amanhã lá no Instagram eu mostro as peças prontas. Se você não segue o nosso Instagram, vai lá seguir o nome do nosso Instagram do ateliê. É IK Personalização. O I, o K e personalização, tudo junto. E o nosso Instagram, onde a gente compartilha a rotina diária, é o mesmo nome aqui do canal, Um Casamento em Construção. Espero você por lá pra gente ter mais contato diariamente. E a gente se vê aqui no canal. Tem uns dois vlogs pra eu postar bem legais. Então, fica por aqui que a gente se vê nos próximos vlogs. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Gratidão gera milagres. Cuida, amiga.